E fala aí pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo estar muito tranquilo, e, no vídeo de hoje vou estar trazendo o FOTBALL PES 2022 sul-americano com todos os elencos e kits atualizados, com libertadores, gráficos em HD, então pessoal já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, e ativem o velho sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, então família lembrando que o Youtube só está notificando quem está deixando o seu like, então não se esqueça e nós, todos os downloads e todos os créditos estarão na descrição do vídeo, estamos juntos família e nós. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.